Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot. Continuando aqui as tiragens para a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo é Esporte Clube Vitória e Atlético Paranaense. É o Esporte Clube Vitória enfrentando o Atlético Paranaense em casa, nesse domingo, dia 30 às 18h30. E aí pessoal, quem vai vencer essa partida, deixem aqui nos comentários qual vai ser o placar de Esporte Clube Vitória e Atlético Paranaense. Vamos lá então, vamos começar com o Esporte Clube Vitória recebendo em casa o Atlético Paranaense pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, o Esporte Clube Vitória vai vencer o Atlético Paranaense. O Esporte Clube Vitória vai vencer o Atlético Paranaense. Campeonato Brasileiro é a 13ª rodada, domingo, dia 30 às 18h30. Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Vitória vai vencer o Atlético Paranaense. As energias aqui no Baralho Cigano para o Esporte Clube Vitória. As energias no Baralho Cigano para o Esporte Clube Vitória enfrentando o Atlético Paranaense. O Esporte Clube Vitória vai vencer o Atlético Paranaense. É a 13ª rodada, domingo, dia 30 às 18h30. Vamos lá, aqui no Baralho Cigano para o Esporte Clube Vitória. Carta do Cão. Olha só, a carta da correspondência, a carta dos lírios. Aqui a carta da lua, a carta da criança, a carta da cegonha, aqui a carta do navio. Olha só, a carta da tempestade, pessoal, aqui a última carta, a carta do cavaleiro. Bom, pessoal, alce baixos, não é uma tiragem totalmente positiva. Tem algumas situações de alce baixos aqui sim para o time do Esporte Clube Vitória. Começando, acreditando, né, a questão do entrosamento também, a união dos jogadores. A comunicação aqui, a confiança, né, tem que ter amadurecimento aqui, tá? Tem alguma situação aqui que tem que ser renovada também. Começando, acreditando sim, né, o time do Esporte Clube Vitória. Mas tem uma questão de renovação de amadurecimento, tá? Aqui com a carta dos lírios. Olha só a carta da lua, trazendo uma certa insegurança, né? Tem que tomar cuidado com as questões da ingenuidade aí nessa partida, enfrentando o Atlético Paranaense. Carta da cegonha também, renovação necessária, que assim como o amadurecimento necessário, a renovação também. Olha só, a carta do navio é uma carta que traz uma demora, tá? É algo que pode trazer uma estagnação, algo muito demorado. Então, a carta da tempestade logo aqui ao lado, traz questões também de instabilidade emocional. O cavaleiro, na última carta, traz uma questão muito rápida, uma mensagem rápida, mas não é uma mensagem tão positiva assim, né, pessoal? O Esporte Clube Vitória não jogando tão bem assim, não. Então, momentos de alços e baixos, eu vejo um pouco mais difícil até, né, do que mais positivo aqui para o Esporte Clube Vitória. A gente vai ver pro Atlético Paranaense ainda, é claro. Mas tem essa questão, acreditando sim, tá acreditando na comunicação, no entrosamento, mas tendo que haver aqui um amadurecimento, uma renovação nessa questão aí dos jogadores, né? Talvez na questão do aproveitamento das finalizações, tá? Então, não é uma tiragem totalmente positiva. Tem momentos, sim, de alços e baixos, mas é uma tiragem um pouco difícil aqui, sim, para o Esporte Clube Vitória, mesmo jogando em casa. Vamos ver aqui se confirma no tarô as energias para o Esporte Clube Vitória. Três cartas aqui no tarô. O Esporte Clube Vitória vai vencer o Atlético Paranaense. Domingo, dia 30, às 18h30. É a décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Esporte Clube Vitória vai vencer o Atlético Paranaense. Vamos ver aqui três cartas no tarô para o Esporte Clube Vitória, enfrentando o Atlético Paranaense. Aqui, olha só a carta da Força, a carta do Carro, aqui, e a carta da Roda da Fortuna. Bom, em algum momento, sim, tem condições favoráveis, acreditando, até jogando bem em algum momento aqui, tá? A carta da Força traz a questão de ir com bastante vontade, né? Aqui, assim como mostra a carta do Cão, né? Trazendo movimentação. Mas olha só, pessoal, na última carta, a carta da Roda da Fortuna. Então, tem aquela questão de alços e baixos. Pode começar, sim, acreditando. Pode começar bem, tentando buscar o resultado, né? Trazendo movimentação, né? Até acelerando aqui com a carta do carro. Mas talvez o resultado não venha da forma esperada. A gente vai ver para o Atlético Paranaense, para a gente definir quem vai vencer essa partida. Vamos lá, então, para o Atlético Paranaense. Bom, pessoal, vamos lá, então, o Atlético Paranaense enfrentando o Esporte Clube Vitória fora de casa pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Domingo, dia 30 às 18h30. O Atlético Paranaense vai vencer o Esporte Clube Vitória. Deixem nos comentários, pessoal, qual vai ser o resultado dessa partida. Qual vai ser o placar. E para quem vocês estão torcendo, o Atlético Paranaense enfrentando o Esporte Clube Vitória pela 13ª rodada vai vencer domingo, dia 30 às 18h30. O Atlético Paranaense vai vencer o Esporte Clube Vitória. É o Campeonato Brasileiro. É a 13ª rodada. O Atlético Paranaense vai vencer o Esporte Clube Vitória. Vamos ver aqui, no baralho, chegando para o Atlético Paranaense. Olha só a carta do destino da escolha. A carta do homem. Vamos lá. A carta dos lírios aqui também. A carta da cobra, pessoal, aqui. A carta do cão. A carta dos trevos. Olha só a carta da tempestade aqui. A carta da comunicação. E a carta da estrela. Bom, pessoal, também uma situação de alças e baixos. Tem uma melhora aqui. Está um pouco mais favorável, né? Ligeiramente favorável aqui para o Atlético Paranaense. Está começando também bem. Trazendo uma questão de ação, movimentação. Mas também tem aquela questão de amadurecimento aqui, né? E uma certa decepção, né? Talvez enfrente algumas dificuldades também. O Atlético Paranaense. Tem a carta da tempestade na última linha. A carta da comunicação. Que também pode ter uma situação difícil entre os jogadores, né? Na questão das finalizações, o entrosamento, né? O aproveitamento, digamos assim, das finalizações, né? Então, aquela questão de se defender muito também. Pode trazer situações aí que o time do Atlético Paranaense não esperava. Finaliza com a carta da estrela. Que pode trazer, sim, de alguma maneira, um resultado até favorável. Mas eu não vejo aqui, no baralho cigano, o Atlético Paranaense vencendo. E nem o Sport Clube Vitória vencendo. Eu vejo com empate até então. A gente vai confirmar aqui no tarô se vai haver um empate para essa partida. Vamos ver aqui para o Atlético Paranaense. As energias no tarô para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai vencer o Sport Clube Vitória. Aqui três cartas no tarô. Domingo, dia 30, às 18h30. É a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense vai vencer o Sport Clube Vitória. Vamos ver aqui no tarô para confirmar. Olha só a carta do enamorado. Aqui a carta do imperador. E a carta da temperança. Tem até uma certa vantagem aqui para o time do Atlético Paranaense. Com a carta do imperador. Mas ao mesmo tempo tem cartas difíceis, né? A cautela, né? Ter cuidado aí nas finalizações. Pode ter contra-ataques também. A carta do Zé Namorado também traz situações aí de dúvidas. Pessoal, não tem outro resultado para essa partida. Sport Clube Vitória e Atlético Paranaense. Pela 13ª rodada. Domingo, dia 30, às 18h30. A não ser o empate. Então, essa partida vai finalizar com um empate. Pelas energias do Baralho Cigano e do tarô. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Pessoal, se vocês gostaram, deixe um like aqui. Que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal. Deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem. Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!